Bom, hoje nós estamos aqui com um forno elétrico Philco, a cliente alegava que ele aquecia um pouco e depois desligava sozinho, aí não acabava assando as coisas que ela colocava passar dentro do forno elétrico da Philco e quando foi aberto ele foi constatado que o defeito era só no termostato, estava com os contatos chamuscado e queimado. E apenas essa pecinha aqui, não sei se dá para ver os contatos chamuscado, bem aqui os contatos, este aqui está preto, aí ele aquecia um pouco e já abria, aquecia um pouco e já abria, ele ficava no tempo de aquecer e parar, aquecer e parar. Aí foi substituída a peça, colocada uma peça nova. Essa peça custa em média de 20 a 40 reais, você pode encontrar em qualquer assistência técnica ou loja de eletrodomésticos que vende acessórios e peças, custa de em torno de 20 a 40 reais. Você mesmo pode fazer o costurdo em casa, se o forno começou a desligar sozinho, ele não começa a assar direito, você abre ele, a maioria das vezes pode ser o termostato, quase 80% das vezes é o termostato. Aí você vem e dá uma olhada nos contatos dele aqui, se ele tiver me chamuscado, pode ver que aqui está até preto de faísca de fogo. Então, vamos lá.